Olá a todas! Sejam bem-vindas a mais um desafio. E essa semana é o desafio de número 17. Vamos ler juntas? Fala assim, faça a tarefa que você ainda não fez direito. Melhor que nada é desculpa de gente preguiçosa. Bem claro esse desafio, não é? Então você já sabe o que fazer. Pegue o seu caderno, dê uma olhada em todos os desafios que você fez até hoje e veja se houve algum desafio que você ainda não fez muito bem. Sabe aquele desafio que era para fazer uma pergunta difícil para alguém? E você preferiu perguntar a outra pessoa ao invés de perguntar a pessoa que você sabe que ia te dar uma resposta que talvez você não ia se agradar? Ou então aquele desafio que você leu, ou então você assistiu o vídeo e você pensou assim, já entendi, já sei o que eu tenho que fazer e você não pediu a direção de Deus. Talvez você já assumiu que sabia o que era que tinha que ser feito e ele você fez, mas você não entendeu, você não buscou em Deus, ou então até você orou, mas você não deu tempo. Talvez aquela tarefa que você fez na pressa, sabe? Que você já ficou um pouco atrasada e você fez logo para não ficar muito atrás. Mas pensa direitinho que tarefa é essa. E assim, quando eu falo em orar e pedir a direção de Deus, é porque, eu não sei se você já percebeu, mas cada desafio é como se você desbloqueasse um novo nível. É como se você estivesse dando passos e se descobrindo a cada desafio. Isso só vai fazer bem para você. Mas é como o homem fala, né? É desafio. Então tem coisa que vai te desafiar. Nem toda tarefa vai ser confortável para você. Então, você vai pegar o seu caderno, você vai ler direitinho tudo o que você fez até hoje. E antes de você refazer essa tarefa, eu gostaria de compartilhar um versículo com você. Para ajudar você a entender o que você tem que fazer que talvez você não fez de primeira. Está lá em Salmos, no capítulo 119, versículo 34. Davi orou assim para Deus. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. E observa-la-ei de todo o meu coração. Então, nessa oração, Davi ele pede entendimento, mas fala que vai observar de todo o coração. Ah, eu já me lembro de outro versículo, onde nas leis, Deus falou para o povo para servir a ele e amar a ele de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração. E esses desafios devem ser feitos dessa forma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. A metade não vai dar certo. Você colocar meia força, meio entendimento, meio coração não vai dar certo. Porque aí você vai perder alguma coisa. E você sabe que é Deus que mostra. A tarefa é a mesma para todas nós, para todo mundo. Mas a forma que Deus revela essa tarefa para você é pessoal. E ela só vai ser pessoal se você fizer essa oração. Dá-me entendimento. Sabe? Já que você já fez esse desafio e você reconhece que você poderia ter feito melhor, dessa próxima vez que você vai fazer, faça essa oração. Meu Deus, dá-me entendimento. Me mostra o que eu não consegui ver da primeira vez. E também se pergunte, por que eu não fiz essa tarefa bem feita? Será que é uma resistência? Será que, como fala na tarefa, pelo menos eu fiz. Pelo menos não funciona com Deus. Deus não aceita pelo menos. Não funciona para a sua vida espiritual. Você não quer um pelo menos dos outros? Não é? Porque a gente faria isso para Deus. E quando você faz esses desafios, você aprende. Você cresce. Você desenvolve. Então, vai te desafiar. Esteja pronta para isso. Vai te desafiar. Vai, talvez, exigir um pouco de esforço. Humildade, como exemplo da tarefinha da pergunta. Não é você chegar ali a pessoa e perguntar. Ou até qualquer outro desafio que você fez até hoje. Pense direitinho. Entenda o porquê você não fez bem feito e agora faça de todo o coração. Pedindo para Deus te mostrar. E eu tenho certeza que, dessa vez, você vai ver o que você não conseguiu ver lá da primeira vez que você fez esse desafio. Tá bom? Então, eu vejo vocês para a próxima semana no desafio 18. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho